Abraão Abraão, sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais pra uma terra Que eu lhe mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei a tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São melhores Que os teus Tu não me entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei a tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Mas te prometo Eu vou surpreender Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos São melhores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer Mas te prometo Eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tchururururá Tchurururá 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 Tchururá Tchurururá Tchururá Tchurururá Tchururá 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 Tchurur Obrigado.